E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aí ao canal. Você que não é inscrito, escreve aí, aperte esse botãozinho vermelho e vem fazer parte da Família TV Show. Muita novidade, tudo que é de novo aí, a gente está postando para vocês, certo? E vem com a gente aí para mais um vídeo. Hoje, uma nova atualização do Asamérica MOB, esse aparelhinho aí. E aí, meus amigos, sobre essa versão aí, atualização de segurança e estabilidade de conexão com os serviços, beleza? É isso aí pessoal, desde já, deixe seu like, se inscreve no canal aí, vem fazer parte da Família TV Show, sempre que tiver novidade, estamos aí, beleza? Abraço!